Salve, pessoal! Tudo bem? Davi Vecca com vocês novamente. Hoje eu quero voltar à temática de vídeos sobre livros, né? E principalmente livros clássicos, né? Que compõem o mundo não só da sociologia, né? Como também da política. Tem alguns vídeos aqui no meu canal também com alguns clássicos da antropologia. Mas hoje eu quero falar, talvez, da obra mais... mais importante, vamos dizer assim, para todo pensamento ocidental no sentido de política mesmo, né? No sentido de filosofia política. Que seria a República de Platão, né? Esse livro aqui, ele... Nesse livro aqui, ele especifica o seu conceito de república que não é mais ou menos o conceito que nós temos hoje. Hoje nós temos uma república muito baseada naquela... dos ideais da Revolução Francesa ou daquela... da Guerra de Independência dos Estados Unidos de 1776 onde a gente tem uma lógica mais contemporânea. Mas a República de Platão era uma república que funcionava na polis grega, né? O Platão, ele nasce por volta do ano 400 antes de Cristo e falece no ano 320 e pouco, se não me engano, 300 e pouco antes de Cristo, né? Ele era o discípulo do Sócrates. Todo mundo deve conhecer a figura do Sócrates. Tem uma coleção muito bacana de filmes sobre os filósofos do Roberto Rossellini, aquele cineasta italiano. E ele fez um filme muito famoso nos anos 70 do Sócrates e ali ele coloca as passagens principais que nós sabemos da vida do Sócrates, mas muito disso nós sabemos por conta do Platão. Nesse livro da República são os diálogos de Platão onde ele vai mencionar justamente toda aquela questão da maieutica socrática, daquele exercício de relativizar o logos, que é um exercício socrático que é justamente aquilo que levou o Sócrates à sua ruína, né? Sendo considerado aquele que ficou questionando a democracia ateniense e justamente condenado a se suicidar tomando cicuta, né? Por corromper a juventude. E eu gosto muito, assim, dessa passagem porque me lembra muito, basicamente, dadas as devidas proporções, o que nós estamos vivendo no mundo hoje. O que eu chamo de totalitarismo democrático é essa ideia de democracia desse sistema representativo, democracia representativa, que tem pouca participação. Agora que nós estamos vendo uma participação maior, nós vemos a imposição da lei ou uma interpretação enviesada da lei tentando impedir que essa participação realmente, de fato, ocorra, né? Então, não é, de fato, uma democracia como a gente pensava, né? Ela, quando você começa a relativizar ou questionar o sistema, a gente vai ser condenado a tomar as nossas cicutas também, né? E se a gente começa a induzir jovens, estaremos corrompendo a juventude também. Então, não difere muito se a gente for ver, dadas as devidas proporções. Mas, isso é um outro assunto. Aquele contexto da Grécia é um contexto das cidades-estados gregas onde, basicamente, Atenas, que era a cidade principal, onde tinha Apólis, lá aflorava realmente o conceito de democracia. Democracia, democracia. Demo, povo, cracia, poder. Então, o poder do povo, né? Mas, vai lembrar que essa democracia era para 10% da população. A maioria era de escravos que não votavam e as mulheres não podiam votar, né? E aquele contexto era um contexto de guerra entre Atenas e Esparta, a guerra do Peloponeso, da qual até mesmo Sócrates participou dessa guerra. E a antiga Lacedemônia, né? A região da Lacedemônia, que era aquela região de Esparta, ela tinha uma outra lógica de governo. Ela era norteada por uma outra lógica, que seria a lógica espartana, militarista e muito parecida com a monarquia absolutista que a gente vai ter anos depois e governos tirânicos. E nesse livro, ele fala justamente do conceito de tirania e tudo mais. Talvez até mirando a própria Esparta, a noção do Platão e do Sócrates de tirania tenha a ver com isso. Então, eu tenho um vídeo sobre sobre Esparta, né? Sobre o modus vivendi espartano e toda a filosofia espartana, que eu gosto bastante também. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui do canal se vocês querem ouvir. Bem, então, nesse livro da República, República é a res pública, a coisa pública, onde você tem a participação popular, vamos dizer assim, por mais que a gente saiba que não era todo mundo, era 10% da população, mas você tem a possibilidade de eleger os seus representantes. E esses representantes utilizam a máquina, a máquina estatal, vamos dizer assim, para o bem coletivo. A gente sabe que existem repúblicas deficientes, onde você tem uma imbricação do público com o privado, justamente no nosso caso da realidade brasileira, onde a gente nunca conseguiu, de fato, separar exatamente, até pela nossa forma de colonização, enfim. Mas, nesse livro, ele vai divagar sobre vários assuntos, porque o ideal de república para o Platão é um ideal muito utópico, se a gente for parar para pensar. Ele imaginava uma república sendo governada por filósofos, e se tinha a ideia, então, de que se os filósofos compusessem um governo, esse governo seria mais justo. e é aquela ideia de que se você for mais esclarecido, você vai ser uma pessoa mais justa, o que não necessariamente vai ser assim, né? Quantas pessoas não são dotadas de um vasto conhecimento, uma vasta até sabedoria, mas agem como tiranos, enfim, é sinal de você ser culto, não é um sinal de você vai ser justo, né? Mas era a ideia que se tinha. E contra esses filósofos tinha os sofistas. Os sofistas eram aqueles que se utilizavam do exercício da retórica, tinha até cursos de retórica e tudo mais, e eles vendiam seus cursos e faziam dinheiro regimentando seguidores, vamos dizer assim. Talvez a gente está vivendo a época dos novos sofistas com tantos canais de YouTube e comentaristas na mídia e tudo mais, né? E o Sócrates, ele sempre dialogou muito com esses sofistas, em embates que ficaram famosos, como os embates do Ípias, os embates do... também tinha aquele famoso o Protágoras, né? E eles começaram a divagar, então, e debater o que era a justiça, principalmente. Ele vai começar esse livro falando sobre a noção de justiça e injustiça, o que é a beleza também e qual o papel da república no sentido dos seus guardiães, né? O que que os guardiães... como que devem ser os guardiães, como que eles devem ser norteados para que justamente esse tipo de república funcione. Funcione, desculpe. Justamente ele vai falar da educação dos jovens, né? E como que ele até vai ser tão radical que ele quer abolir até os laços familiares, né? E ele acredita que as crianças devem ser criadas pelo coletivo, abolindo essa noção de paternidade e maternidade, né? O Platão, ele se insurge contra o mito, né? Aí tem até um documentário muito famoso que eu recomendo para vocês, deve ter no YouTube, que eu acho que é do George Lucas, se eu não me engano, que é o poder do mito. e ele, que foi o criador do Star Wars e todos esses... do Indiana Jones, dessas sagas de heróis, nesse documentário ele vai falar justamente como o mito forjou várias sociedades, sobretudo a sociedade ocidental. E o Platão, ele vai, assim, surgir contra os deuses, né? Contra essa noção dos deuses, que é uma noção muito ligada a justamente a teogonia, vamos dizer assim, né? Ou a própria Ilíada, que é o épico poema. O poema épico, né? Essa noção da saga do herói contada através de um poema, né? Vamos dizer assim, ele se insurge contra isso porque ele traz aquela questão de ser algo mais ligado, é claro que não noção de ciência como nós conhecemos hoje, mas a episteme. A episteme que seria uma averiguação, talvez, mais, vamos dizer assim, realista, que foge da metáfora, que foge um pouco dessa questão mais mágica, né? Essa questão mais mágica, ficcional, do mito de fundação e de todos os mitos que compunham aquela sociedade, né? Bem, então o mito, essa discussão do mito, ela é muito curiosa porque é justamente, a gente vai ter de novo essa discussão com o fim da Idade Média, mas aí tendo não só o mito politeísta da Grécia Antiga, mas o mito da teocracia, né? O mito da Igreja Católica e das religiões que compuseram aquele período da Idade Média e o início da Idade Moderna, quando os iluministas eles trazem de novo essa questão da episteme, essa questão da averiguação e aí surge o empirismo depois até, tentando desconstruir justamente essa questão mítica, né? E aí a noção da república, trazendo aquela noção da república laica, que não era essa república da Grécia Antiga, mas era essa noção de se insurgir contra esses entraves. Então você tem até na academia hoje uma grande perseguição àqueles ensaístas ou àqueles que deixam emitir sua opinião, como se o trabalho acadêmico também não fosse enviesado, né? Dizendo que a opinião é a doxa. A doxa é quando eu emito uma opinião sobre algo, mas a episteme é quando eu averigo geralmente por uma metodologia aquilo que está em questão, né? O Platão ele vai começar então sendo esse precursor. E o Platão não escreve como um romance moderno ou como um trabalho descritivo mais contemporâneo. Ele escreve com base em diálogos, né? E muitos desses diálogos são os diálogos dos Sócrates com os sofistas, né? E aí ele vai discorrer sobre todos esses sobre esses fatos, né? Ou pelo menos não se sabe exatamente se são fatos, mas pelo menos aquilo que foi descrito. E ele começa falando de um de uma discussão do Sócrates com o Trasímaco. Trasímaco era um um sofista, um professor de retórica e eles vão discutir sobre a questão da justiça, né? E aí para o Trasímaco quem está certo é o injusto. O injusto é aquele que consegue fazer valer a sua vontade, né? E no fim ele acaba conseguindo atingir os seus objetivos. Mas para o Sócrates que justamente essa moral que nós temos é muito socrática também, a moral dos mais fracos e tudo mais, o Sócrates vai dizer que a justiça está com aqueles que obedecem, né? Porque quando você faz o ato de injustiça, quando você governa pensando nos seus anseios, você está tendo algo que é pessoal, colocando sua vontade pessoal em detrimento de uma vontade coletiva. E quando você obedece, você obedece partindo do pressuposto que o ato de obedecer é um ato universal para todos aqueles que estão sobre o julgo daquela lei. Obedecer a lei é ser justo para o Sócrates. Mas para o Trasímaco, não. Justamente aquele que se insurge contra a lei, que se rebela contra a lei, ele está anulando justamente a universalidade da lei e pode ser um ato individualista. Essa noção vai ser muito trabalhada depois com a questão até que eu gosto muito do Henri Thurow, David Thurow, Henri David David Thurow, que ele vai falar justamente que quando um governo é tirânico, a desobediência da lei se faz legítima. Então, a nossa noção mais moderna de se opor contra as regras, de se opor contra o ordenamento legal que nos oprime muitas vezes, quando uma lei é injusta, você desobedecê-la, você estaria sendo justo. Talvez essa seja a lógica. mas naquela época, para a polis grega, não. E até o engraçado é que o Sócrates morreu, se foi condenado a se suicidar, e ele nunca rompeu com a lei. E ele quis justamente morrer obedecendo a lei da polis grega, porque ele quis provar para todos que ele não infringiu a lei e que ele estava certo. ou seja, pagando com a própria vida sem desobedecer o que foi imposto a ele. Ele conseguiu provar, e até hoje estamos falando disso, desse ato heróico, vamos dizer, assim, para essa câmera como agora. E, então, é isso. Então, a questão daqueles que desobedecem a lei, ela é uma questão muitas vezes individualista. E ele vai falar que as pessoas são movidas, aí o argumento do sofista é que as pessoas são movidas por interesses pessoais. Se eu faço um determinado tipo de trabalho, eu estou visando lucro. Claro que não tinha lucro como nós entendemos hoje, porque ainda não existia o capitalismo naquela época. Mas já tinha a noção de se fazer um certo dinheiro com a venda, com o comércio. Então, a pessoa que fazia aquele produto, ele estava pensando justamente nos seus interesses pessoais de poder lucrar ou poder tirar seu sustento daquilo. E o argumento é esse, e é um argumento que até está no livro do João Pereira Coutinho, das Ideias Conservadoras, que ele vai falar justamente que quando um padeiro faz pão, ele não está pensando em alimentar a comunidade. Ele está pensando em vender pães para tirar dinheiro e com esse dinheiro comprar coisas e visar o seu sustento. Mas, indiretamente, ele está alimentando a comunidade. Porque se ele não produzesse pães, quem ia produzir pães para a comunidade? Então, não está errado na nossa lógica liberal de hoje você ser movido por interesses pessoais. Porque a sociedade é uma rede de interconexões de interesses pessoais, interesses individuais que ficam se conectando feito neurônios de um cérebro, mas ao todo eles compõem o coletivo. se eu saio na rua em busca de alguma coisa para satisfazer a minha necessidade pessoal, indiretamente ao ato de sair na rua de comprar alguma coisa de fazer determinada coisa, eu vou estar contribuindo para a comunidade. Por isso que o altruísmo é importante? Com certeza. Mas muito ajuda a quem não atrapalha. O cidadão que vive bem cumpre com os seus deveres sem atrapalhar a vida de ninguém, esse cidadão está fazendo muito mais para a sociedade do que aquele que vem com a palavra do coletivo o tempo inteiro na ponta da língua que se preocupa com o todo e tudo e às vezes atrapalha muito mais do que ajuda. Aí ele vai falar justamente se opondo à ideia de Paideia e eu gosto muito dessa ideia de Paideia. Qual que era a ideia de Paideia? Era mensana incorpore sano. mente-sã e um corpo-são. Ele vai falar justamente se opondo justamente a essa ideia trazendo o método platônico que a questão da palavra era mais importante do que essa questão corporal. Mas a questão da mente-sã está ligada também ao exercício físico que ela vai justamente essa é a minha visão. Bom, aí ele vai falar justamente que a sabedoria tem que se opor à tradição e o que ele chama de tradição como eu disse são aquelas narrativas como do Exíodo por exemplo em que os heróis ou os deuses eles têm aquele tipo de comportamento. Então para o Platão ele seria uma espécie até de pacifista porque ele fala que aqueles deuses que comem seus filhos ou aquele deus que foi decapitado acho que foi o Cronos se não me engano foi decapitado por uma foice que fez o seu espermo foi capado por uma foice decapitado não, desculpa foi capado com uma foice e seu esperma fez virar a espuma do mar e tudo mais ou seja são mitos de fundação baseados na violência o Cronos se não me engano é o Saturno é o Saturno romano que foi aquele que engoliu os filhos tem aquele quadro famoso até do do Goia Saturno engolindo os filhos então sim são mitos de fundação que são mitos violentos e ele fala que esse tipo de narrativa violenta vai induzir justamente nos jovens um comportamento que não é o comportamento desejado que é o contrário por exemplo do que o do que o Licurgo fez na Esparta os jovens de Esparta eram educados para a guerra e na concepção da democracia grega para o Platão os jovens tinham que ser educados para a sabedoria enfim aí ele vai falar justamente que as narrativas tinham que ser outras e essa ideia de pacifismo do Platão vai ser a ideia base do cristianismo e do novo testamento embora a gente saiba que a igreja não agiu como tal durante a idade média até pela questão da inquisição e tudo mas essa ideia do perdão essa ideia está muito as ideias platônicas elas vão permear basicamente aquele cristianismo do novo testamento que é o que nós conhecemos hoje e a moralidade que nós temos hoje mas nessa questão do mito eu acho importante que se tenham heróis com esse tipo de conduta ao qual até ele condena porque por exemplo eu vejo no meu caso eu cresci assistindo os filmes de heróis o herói de infância do Indiana Jones que é o George Lucas como eu falei e ele era um professor acadêmico um sujeito culto um sujeito viajado que ia para diversas culturas mas ele sabia se defender no momento oportuno ele sabia ele não atacava de graça mas ele era um cara que sabia se defender ele era um guerreiro ele era a ideia do cavaleiro andante e a elegância do conhecimento da forma de se lidar com o conhecimento pelo cavaleirismo ligado ao cavaleiro também e eu acho isso muito importante porque isso molda o nosso caráter molda a nossa forma de ser não quer dizer que você vai usar isso de uma forma literal dando tiro nas pessoas claro que não mas eu acho que isso é muito benéfico para o jovem sim infelizmente um politicamente correto hoje está usurpando isso está tirando isso bom então o Platão ele vai idealizar tudo isso ele vai falar justamente que o mundo das formas e o mundo das mimetizes que é o mundo tem o mundo real e o mundo das formas o mundo real copia o mundo das formas e na ideia do cristianismo nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus mas se tem a ideia de que Deus foi feito a nossa imagem e semelhança é muito mais Deus que foi criado a nossa imagem e semelhança do que o contrário enfim então ele vai falar justamente do mundo das formas e tudo mais e isso vai trazer aquela noção do plano terrestre e um plano superior onde seria apenas alcançável pela imortalidade da alma aí outras filosofias vão surgir muito pensando nessa questão da alma como o próprio cartesianismo do René Descartes Renato dos Cartesios e ele vai justamente tentar separar o corpo da mente que é um tipo de filosofia que eu não gosto muito mais racionalista eu prefiro mais os empiristas da questão sensorial da questão da intuição quando você tem o trabalho da mente mas você usa muito das suas questões dos seus cinco sentidos por exemplo para poder captar as coisas eu acho isso muito mais legal mas a parte racionalista é interessante também mas tudo isso está muito focalizado no Platão justamente que começou com essa ideia já entre 400 e 300 antes de Cristo e aí foi o tiro inicial e o embrião para tudo isso até mesmo para nossas noções de governo a noção de democracia a noção de tirania a noção de oligarquia que depois do seu contemporâneo o Aristóteles que já é mais ligado a essa questão corporal já é mais ligado a essa questão da natureza essa questão mais material ele vai trazer justamente essa discussão das formas de governo a aristocracia a oligarquia a tirania e o Platão fala justamente sobre isso também nos diálogos dele mas ele vai mas vai ficar muito atribuído a essas formas de governo ao Aristóteles mesmo o Platão criou a academia a academia de pensamento e até a gente usa até hoje esse nome academia para o ambiente universitário e tudo mais e o Aristóteles criou o liceu o liceu que em algumas escolas levam esse nome também e aí tem aquele quadro famoso se não me engano acho que é do Rafael aquele quadro em que o Platão está o Platão e o Aristóteles tem vários filósofos até o Sócrates tem vários filósofos lá mas no centro está o Platão apontando para cima para o mundo das formas para o mundo das ideias também e o Aristóteles se não me engano está com a mão meio que voltada para baixo para a terra então essa brincadeira de um pensar mais no abstrato e o outro ser mais da natureza ser mais ligado aquilo que vai dar origem justamente às ciências naturais às ciências naturais e à forma naturalista talvez de se fazer até ciências sociais que é uma vertente que eu gosto bastante também tem aquele outro livro famoso do Platão do Banquete ficou até a expressão famosa Banquete de Platão enfim e o Platão então tem essa ideia essa ideia que ele está muito preocupado com a questão da justiça da questão do bem ele vai devagar sobre o que é a noção de bem e a noção também de virtude os romanos tinham a ideia de virtu e essa noção de virtude ele vai estar falando muito disso nos diálogos quando ele fala justamente da legitimidade até de um filho se insurgir contra um pai tirânico por exemplo e que essas questões da tradição às vezes elas minam elas impedem que a justiça seja feita por atavismos justamente por exemplo a figura da autoridade do pai ou sei lá de um chefe ou qualquer coisa assim você não vai fazer a justiça por conta desse laço desse laço que existe entre essas estruturas por isso que ele acreditava que a democracia ela tinha um tom meio que anárquico meio que ia distribuir a justiça de uma forma igualitária a todos olha como a noção de democracia ligada à igualdade ela vai estar justamente também no Toqueville Toqueville falava mas ele falava da igualdade de condições a igualdade de condições deve existir mas você nunca terá igualdade de resultados mas na ideia do Platão seria uma igualdade plena que é utópica a gente sabe que é muito bonito esse livro da república mas a gente sabe que principalmente numa sociedade capitalista como a de hoje e nas sociedades urbanas de uma urbanidade gigantesca como uma cidade grande cidade como São Paulo Nova York Cidade do México enfim essas grandes cidades seria impossível você ter esse tipo de governo e aí ele vai falar das formas de governo que são as constituições por isso que a gente herdou a palavra de constituição para a constituição das leis tem a carta magna a carta maior da constituição mas as constituições são os tipos de governo aí são aqueles aristocracia oligarquia tirania que ele vai falar enfim tudo isso é um livro muito bacana esse exercício justamente que se meio que antagônico vamos dizer assim ao Platão que o Platão fica mais na questão racional seria o exercício da intuição que é um pouco mais ligado ao Aristóteles e o Aristóteles vai falar do silogismo quando você vai deduzindo até chegar a uma conclusão então todos os gansos são brancos eu vi um ganso e ele era branco portanto eu vi uma ave e ela era branca portanto é um ganso eu chego a essa conclusão por premissas que vão me dando e eu chego a uma conclusão baseada em uma premissa maior e em um conhecimento prévio mas esse dedutivismo é o exercício justamente o exercício da lei a lei quando ela é aplicada o sujeito que a interpreta faz esse exercício de dedução é diferente do exercício de indução que é a parte que eu gosto mais que é aquele exercício mais ligado à intuição também de certa forma mas é a averiguação mais um pouco próxima da questão científica da questão da episteme vamos dizer assim mas a doxa é importante e hoje em dia eu acho que a ciência tem muito mais de doxa do que de episteme a ciência tem muito mais de questão de opinião seja para um lado ou para o outro não estou aqui querendo exemplificar o que mas eu acho que a opinião está permeando tudo o jornalismo que se dizia isento antes hoje ele é opinião escancarada até aqueles que tentam se vender a imagem de imparciais eles estão emitindo opiniões escancaradas imparcialidades escancaradas então hoje nós voltamos à questão da doxa no jogo político de uma forma muito forte e tudo mais nesse livro da república tem uma passagem muito famosa também que vocês devem conhecer sempre usado em vários cursos diferentes de faculdade e tudo que é o mito da caverna onde ele vai falar que tinham pessoas presas uma corrente numa caverna e elas só viam as sombras passando na copa da caverna assim e aí um dia uma pessoa que estava presa lá sai e vê o mundo externo e quando ele volta ele percebe que tem todo um mundo externo ali e as pessoas a ideia do mundo externo que as pessoas têm a ideia das formas que passam naquela caverna e da impressão que eles têm mas não é o real é uma coisa distorcida e esse sujeito conta pra eles como que era o mundo externo só que ele é tido como louco ele é tido como uma pessoa que está enfim porque a ideia de mundo externo que elas têm é justamente aquelas impressões das sombras que elas veem projetadas na caverna e nenhuma delas saiu lá pra ver então essa questão da verdade o que é a verdade se eu te conto a verdade muitas vezes você não quer acreditar porque você está acostumado justamente com aquela ideia de verdade que você tinha mas é bom a gente avaliar aqui que a verdade ela também ela está em si mesma e é uma coisa que nesse livro tem muito as coisas muitas vezes elas estão em si mesmas a verdade está em si mesma a beleza está em si mesma a noção de bem e de mal eles estão em si mesmos então não existe uma verdade universal aquela verdade que é fato é inegável sei lá eu sou filho de não sei quem ou eu sou irmão de não sei quem sendo averiguado assim até mesmo por questões genéticas ou qualquer coisa assim não há questionamento existem determinismos que trazem verdades que são indubitáveis mas aquilo que é passível de interpretação eu acredito que as coisas estão em si mesmas não que a gente tenha que ser adepto de um relativismo exacerbado e por conta disso esquecer certas coisas que são importantes para a sociedade relativizar tudo aceitar tudo que foi uma coisa que o relativismo cultural nos propiciou mas algumas coisas a gente tem que ter essa noção também de que elas tem seus particularismos para cada cultura e não só cada cultura para cada pessoa o interno da pessoa vai dizer muito o que ela considera como justiça como bem como beleza e não está errado se as coisas estão em si mesmas isso nos faz ser mais tolerantes entendendo que para cada um pode ser uma coisa bem peculiar e particular tem um outro livro que eu gosto bastante também que chama da república que é do Cícero mas aí já é da Roma antiga a próxima civilização ocidental hegemônica depois da Grécia foi Roma e nesse livro da república o Cícero tem um diálogo também um livro é um diálogo com o cipião africano aquele herói que conquistou a península ibérica o cipião africano e ele vai falando da sua noção do que seria a república no livro ele fala do Glauco e aquelas questões que permeiam também o Hades o Hades era aquele submundo seria uma espécie de inferno onde você morria e tinha que ter uma moeda para você pagar o cara que conduzia a barca você era levado pelo rio Stix o rio Stix ia te levar até o Hades do submundo e por isso que tinha aquela prática de se enterrar as pessoas com uma moeda que era para ela levar para o outro lado para o outro plano e poder pagar o barqueiro que ia te levar pelo rio Stix então todas essas ideias platônicas elas basicamente antropologicamente falando vão ser aquelas que de Cristo aquela noção de fazer o bem de oferecer a outra face enfim então por isso que a gente diz que a Idade Média foi platônica é uma coisa que vai ser questionada muito pelo Nietzsche depois no século XIX o Nietzsche vai ser aquele que vai atacar a filosofia platônica no século XIX trazendo uma filosofia que vai ser a filosofia mais ligada à modernidade nossa contemporaneidade nossa enfim e essa ideia platônica ela é muito parecida não só com o cristianismo mas até com várias interpretações do marxismo depois que acabou se tornando também uma espécie de religião Marx ele promete um paraíso na terra Cristo promete um paraíso após a vida e Marx promete um paraíso na terra enfim o paraíso após a vida a gente não sabe se existe mas o paraíso na terra com certeza a gente sabe que ele não existe por isso que o marxismo ele é perigoso por conta de de ser uma moralidade em excesso de ser aquela coisa embora seus princípios sejam belos sejam princípios muito muito que fazem sentido a relação de uma justiça mas que para se fazer é valer muitas vezes as pessoas acabam se utilizando da tirania para poder impor justamente pela justificativa de se alcançar uma utopia que vai ser para todos o bem e a felicidade para todos enfim então é isso que eu queria dizer as ideias platônicas estão na base de todas essas grandes utopias uma delas por exemplo é a cidade de Deus a cidade de Deus de Santo Agostinho que também premiou muito essa ideia medieval mas é muito belo a gente ler justamente essa noção para uma república justa uma república de filósofos mas que não quer dizer que historicamente a república de filósofos também ela era mais justa quantas pessoas acadêmicas enfim pensadores se aliaram a sistemas terríveis como da União Soviética como pensadores do fascismo que fizeram repúblicas vamos dizer assim ou governos baseados em ideologias baseados em dogmas e acabaram produzindo os maiores massacres que a gente já viu na história genocídios e às vezes aquela democracia tecnocrata aquela democracia mais ligada a um legalismo a aplicação da lei aquela coisa que não muda muito ou seja mais racional legal vamos dizer assim talvez ela mantenha uma estabilidade maior do que quando se pensa compor um governo só de ideólogos não necessariamente os ideólogos eles vão ser bons governantes e justos porque para governar você precisa muito do pragmatismo principalmente em uma sociedade como hoje enfim então é isso aí mas vale esse livro para a gente entender um pouco dessa noção do que era a democracia no passado e para a gente sempre lutar para aprimorar a nossa democracia do presente não com soluções simplistas nem querendo resgatar uma república utópica como essa platônica mas sempre aliados pelo menos com o desejo embora não exista em sua plenitude a justiça e a justiça ela é cega como a gente sabe a representação da justiça é cega mas que a gente sempre tenta alcançá-la de uma forma pacífica e sempre usando aquilo que o Platão mais fala nesse livro a virtude muito muito tira a luz luta boa luta 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 beleza luta lput luta luta